Ó, vou tentar mostrar aqui Não, esse daqui é massa Olha esse, olha esse, Tomate Esse daqui é o favorito de toda a galera, mano Comenta qual é o seu favorito Não é o diamante, mas, mano Olha a textura do quatro braços, véi Toma aí, véi E ele, mano Ele é muito OP, cara Ele é muito OP, mano Um hit Pega um herói pra mim ver E aí, galerinha Beleza? Aqui quem fala é o Crazy Bom, galera, dessa vez aqui Trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galera Eu vou estar trazendo um vídeo totalmente diferente Que é mostrando o Addons do Ben 10 Eu tô com o Tomate Olha aí, Tomate Mano, no vídeo de hoje Eu vou estar apresentando O melhor Addons do Ben 10, mano O melhor Então, beleza, né E, mano, eu já separei aqui Alguns relógios, mano Vixe, tem um peladão entrando aqui no mapa Vixe, cara Eu acho que ele vai sumir Vixe, ele sumiu, mano Então, galera Eu separei aqui alguns relógios Como tem mais de 100 aliens, mano Tem muito alien Eu vou mostrar os principais Primeiro eu vou estar mostrando o Omnitrix Depois o Omnitrix Que é da Força Alienígena Depois o Super Omnitrix O Relógio do Herói E o Omnitrix Do Ben 10 Omniverso Eu vou começar aqui por esse O Tomate vai mostrar o Irado O do Albino O Bi-Omnitrix Que é o da Fusão O Omnitrix Que é do Universo Paralelo Que é uma menina Que é o Ben 10 E o Omnitrix Qual é essa versão mesmo? Esqueci Bizarra, bizarra Isso Eu já peguei aqui o primeiro Deliquid, mano Vou pegar aqui o primeirão aqui O Irado Ó, ó que da hora Tipo, vocês vão ver Não dá pra colocar na cabeça, né? Mas ó quando eu clico Ele vem aqui, ó É como se ficasse no meu braço E aqui tem, ó Bala de canhão Diamante Chama Mega Olhos Quatro Braços Glutão Iguana Aquática Olha isso XLR8 Besta Aquático Eden Que é o clone Fantasmático Feedback Ultra T Mano, olha aí Você fala que é muito herói, mano É, Cipó Selvagem Insectoide Snurf 1 Que esse cara aqui é bem ruizinho Ó, Frank Stein O Lobis Lobis bem É muito da hora Massa Cinzenta E o Gigante E o Cuspidor Mano, eu falei Cara, é muito É muito É muito Quem contou Quem contou aí Quero que vocês falam aí Quantos heróis tem Só nesse mini tricks Mano, eu vou tá mostrando aqui Os principais Que eu vou começar Pelo bala de canhão Pega Toma E olha isso aqui Que massa Olha isso aqui Que massa Tomate, me dá um hit Eu não tomo dano Tá ligado É, tipo É bem pouco dano Que eu levo Quando eu tô assim E o bala de canhão É bem Mano, é muito apelão É muito apelão mesmo Olha isso, mano Olha isso É muito apelão mesmo Cara Calma aí Agora, ó Calma aí Agora eu vou mostrar um aqui também Que é bem da hora Cadê? Ó o diamante, cara E galera Se bater 100 likes nesse vídeo Eu vou fazer Uma série de guerra Bem 10 addons, mano Bem massa Com vários youtubers Ao total de 10 youtubers Contando comigo Bem massa mesmo Então bora deixando o like aí Se você quiser Comenta mais aí Se você quer Essa série aí Aqui no canal, beleza? Mano, olha aqui que massa, velho O diamante É bem da hora Você vem com o escudo assim Do diamante, ó Escudo bem top A espada E olha isso aqui Você meio que ganha Isso daqui Olha que massa, mano Toma Olha que massa Você, tipo Faz uma fábrica de diamante E olha isso Caramba, é diamante infinito Sim, é pra você ter Tipo, diamante infinito, cara É muito da hora E essa textura do diamante Na minha opinião É uma das melhores, velho Mostra aí o seu aí, Tomate Vai mostrando junto Ó, o de primeiro aqui Eu tenho o diamante cheirado Pra combinar com esse último Que você botou aí Nossa Nossa Esse é da hora, velho Esse é da hora Tem aqui, ó Uma espada de diamante Aqui, boladona Ó, os poderes é o mesmo, né Eita, preula Tem um poder aqui Que é a mesma coisa É, os poderes é o mesmo Ó, olha o chama Olha o chama, olha o chama O chama também é muito louco, galera Se liga Toma E o chama, mano É muito apelão Cadê o diamante? Vem aqui, diamante Ó Já morre aí, diamante Já morre aí Você tá no criativo, Bruno? Eu não Você não tá até mandando Ixi Que isso Acho que o Diamante não tá mandando Pra esse tchola, não, hein Será? Vamos ver Você tá fazendo labirinto, mano Ixi Você não tá levando dano, louco Tô sim, velho Tá? Pode me bater aí Tô Ah, caramba Achei que não levava dano, não E da hora que voa também, ó Se eu clicar com o botão direito, ó Começa a voar, mano É bem massa mesmo Esse Adams, mano Tipo, bem da hora mesmo Beleza Ó, vou tentar mostrar aqui Não, esse daqui é massa Olha esse Olha esse, Tomate Esse daqui é o favorito De toda a galera, mano Comenta qual é o seu favorito Não é o diamante Mas, mano Olha a textura do quatro braços Toma aí, velho E ele, mano Ele é muito OP, cara Ele é muito OP, mano Um hit Pega um herói pra mim ver Pega outro aí Não, sem seu diamante Outro que você ainda não mostrou Vou pegar aqui o glutão irado Toma Toma, quanto você perdeu? Perdi quatro corações Puta prela, mano Olha Vou te pescar Muito top, mano Muito top, velho O glutão é da hora demais, mano Vou mostrar só os principais Que é muito, é muito, mano Ó, o besta, mano O besta, ele é bem ruim Porque você perde toda a sua visão, velho Então, tipo O besta é bem ruimzinho mesmo, galera O besta é bem ruim É o... Mas, ó Esse daqui é o mais apelão, mano Do Ben 10 pequeno Pega esse Pega esse Pega É o feedback, mano O feedback, ele é muito OP, tá ligado? O feedback é muito OP mesmo Cara, tem um bem da hora aqui também Ó, o fantasmático é da hora Só que o fantasmático não ganha tantos poderes assim Não ganha mais a hipnose, como você pode ver Eu fico invisível Ó, tô invisível e eu vou Tá ligado? Então, tipo O fantasmático é bem É bem pleninho Calma aí, eita Ó, vamos lá O Ultra T é da hora, mano Ó o Ultra T O Ultra T você vira uma moto, mano Ó que massa Pera aí Ó que massa, ó que massa, ó que massa Mano, muito top, galera Muito top mesmo E ó o poder do Ultra T, mano Bem da hora, bem da hora mesmo, galera Ó Também tem um aqui que é muito, 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 muito massa Que é esse daqui, ó Gigante Mano, olha o tamanho que eu fico, galera Olha o tamanho que eu fico, Tomate Pega um herói aí Pega um diferente aí Pega um diferente aí Pequeno Ó, vou pegar agora o 4 braços girado aqui Toma Vamos ver se você morre Tá, Preolê, você é da hora? Toma, um hit, louco Um hit, maluco Nossa, velho É muito OP, mano Muito OP, muito OP Mano, olha aqui Eu vou pegar o XLR8, mano É um dos meus favoritos E olha isso, mano A textura dele bem da hora Pega, Tomate Que ele vem me pegar na corrida, doido Ele vem me pegar na corrida, irmão Deixa eu ver, deixa eu ver Eita Ih, deu um Deu Um XLR8, ó Gigante girado Tá, Prila, mano E o gigante é muito bonito, mano Olha isso O gigante é muito bonito, cara Ele não é só um grandão feio, mano É muito massa, cara Agora eu vou dar uma mostrada aqui pra você Eu levei Gank no meio do vídeo Que é o Omnitrix Calibrado Quando o Ben pega lá no primeiro episódio Tipo, os heróis é o mesmo Do 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 Supremo Então não tem muito o que eu mostrar, mano Não tem muito o que eu mostrar É o mesmo Mano, o Ratt é muito bonito, velho O Ratt é muito bonito Então não tem muito o que eu mostrar, galera Não tem muito o que eu mostrar Então eu vou guardar aqui Deixa eu pegar o Supremo Pega o do Albino aí, ô Ô Tomate Pega o do Albino aí Ó, vou pegar o Supremo aqui Calma aí Nossa, eu acabei duplicando o do Supremo Pega o Albino aí O Albino Ele é como se fosse um Ben 10 reverso, tá ligado? Quem já assistiu o Ben 10, mano Sabe muito do que eu tô falando Que ele é tipo um Ben 10 reverso Ele é vermelho e branco Nossa senhora Olha o de Nossa, é muito massa, mano Mano, esse daqui era o meu favorito do Do Ben 10 supremacia alienígena Não, fogo fato Olha, olha isso Mano Toma Olha isso aqui Fogo fato supremo Sim, mano Tem o modo supremo dele E olha que massa Tá pegando fogo aí, mano? Ih, velho, nem tô Nem tá, mano Nossa, aí é paia Eu acho que jamais tinha um pegado fogo não, velho Porque o outro plantamento É, não pegava, né, mano Mano, olha o Enormoussauro, mano Mano, olha o Enormoussauro, cara Cara, vira o Enormoussauro aí pra mim, velho Vamos alternando, vamos alternando Tipo, cada um vai virando um Vamos alternando Vira um aí, vira um aí Nossa, o Enormoussauro, mano Mano, olha o cromático Pega Nossa, mano O cromático é muito AP, velho Tá tomando dano aí? Tô, mas Meio coração, meio coração Nossa Mano, eu sei que teve um episódio que o cromático virou diamante, mano Tipo, é muito massa, velho Ó Mano, olha esse Não, olha esse aqui, tomate Não, não, não Tá prilha Tá prilha, mano Virei um Macacaranha, mano Mano, o Macacaranha é massa, tá ligado? Ele também consegue escalar Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês Mano, o Macacaranha é muito top, mano Ele é muito top mesmo Cadê, ó Aí, ó, eu tô escalando Viu? Onde é que você tá? Ó Eu escalo a parede, tá ligado? Tipo, é muito da hora, mano Muito da hora mesmo E eu vou mostrar aqui esse daqui, ó Pega ele, Supremo Toma Toma O Macacaranha é bem feio Eu não curti muita textura, não, galera Eu não curti muita textura Ó o eco-eco Nossa Ó os clones, ó os clones Será que se eu te bater os clones, ele bate? Mas os clones é meio inútil, tá ligado? É, eles só ficam parados É que eles te seguem também Ah, mano, é meio inútil os clones, mano É meio inútil, mano Porém, não é só da hora Toma Puxa Tu morreu, irmão Tu morreu Mano, é muito OP, mano É muito OP mesmo, galera Mano, ó o Alien X Ó o Alien X, Tomate Pega Eita, porra Mano, eu venho pra outra dimensão, tá ligado? E olha isso daqui, que massa, velho Nossa, mano Tipo, eu meio que tenho que negociar com ele Pra poder usar o Alien X, mano O Alien X é bem top, mano Bem top mesmo Mano, ó o Friagem Toma Ô, qual você virou? Qual você virou? Acelerado? Acelerado Ah, acelerado é top, hein, mano Dá pra bater um racha, hein? Ó Calma aí Ó E é isso aqui? Eita Friagem Suprema é top, mano Tá levitando? Ele voa, mano E ele lança gelo Ó, ele lança gelo E também lança fogo Ó Ele é bem OP, mano Ele é bem OP mesmo Que apareceu no Homem Universe, mano Tipo, é os mesmos heróis praticamente Só que é uma ideia de escolado, mano É tipo isso, ó Vou tá mostrando aqui pra vocês, ó Os mesmos heróis, ó Os mesmos heróis aqui Ó, ó o toolbox, mano Ele é muito massa, mano Ele é muito massa mesmo, cara Mano, é muita variedade de heróis Mano, ó o massa cinzenta, velho Ó o massa cinzenta E o da hora é que o dele herói Ele muda os nomes Tipo, ó Apressado Toolbox Genomite Viu? Ele muda os nomes, tá ligado? Construtor Ele muda os nomes Enrolador Rath Fada do céu Olha isso, velho Muito top, mano Mostra o seu aí, Tomate Mostra o seu Ó, vou pegar esse seu minifix aqui, ó O Biominitrix Muito bolado O Biominitrix Fala aí o que ele faz aí, Tomate É tipo Pelo que eu entendi É tipo dois, né? Isso É dois em um, mano Vira aí, vira aí Fala aí, fala a combinação que você tá usando Pega glutãozão Nossa, mano Olha isso, mano Glutão é mó pequenininho É que ele fica grande Mostra outro, mostra outro Vou mostrar Deixa eu pegar um desse pra ver Nossa, olha o barulho, mano Deixa eu pegar um desse pra ver Você acabou comigo, mano Olha, olha que massa Mano Glutão Ó o gosmosauro, ó o gosmosauro, ó o gosmosauro Nossa, o gosmo junto com o normossauro, mano Tipo, é muito OP, cara Cara, é muito OP esses daqui, mano Olha, olha, olha Quatro braços e o normossauro, mano Olha isso, velho Tipo, é muita apelação, tá ligado? É muita apelação esse relógio Mano, só que tem um aqui massa Tem dois massa Ó, esse daqui é o bizarro O bizarro é bem da hora Como vocês podem ver Tipo, é os mesmos É os mesmos, tá ligado? É os mesmos heróis do Ben 10 Só que é do universo dele bizarro, tá ligado? Tipo, é bem massa assim Ele bizarro, mano Mano, muito, muito da hora Deixa eu pegar aqui pra passar de página Ó Ó o mundo bizarro Só, mano, muito da hora, velho Cadê um aqui? Ó o mega óbvio bizarro Mano, é bem massa, bem massa E esse daqui, galera Que eu vou pegar agora É de um universo paralelo do Ben 10, tá ligado? Que onde quem pega o relógio É a Gwen, se eu não me engano Então, olha aqui, ó Bem massa mesmo E fica a roda, ó Diamante feminino Os poderes é o mesmo, galera O poder não muda muita coisa, não Ó Cadê? Ó o cipó selvagem aí, ó Também menina, tá ligado? Eu vou tentar pegar um que a gente já mostrou No versão homem Que é o bala de canhão Viu? Ó, esse aí Eu vou aderir muitas vezes, né? É, o Tomate gostou Do bala de canhão E, ó Fica bem da hora, mano Bem da hora mesmo Cara, da hora Agora eu vou mostrar o relógio mais OP, mano Você pode não gostar Mas querendo ou não É o relógio mais OP do Ben É o Omnitrix do... Do Omniverso Que é o Omnitrix 10.000, tá ligado? Onde tem todos os heróis, ó Como vocês podem ver, ó Tem todos os heróis, mano Então, tipo, é muito, é muito OP É muita variedade, mano Olha isso Mais OP que esse? Deixa eu ver É, qual? É, mano Tem todos os heróis aqui, mano Olha, tem todos, mano Tem todos mesmo, cara Olha isso, mano É, é... Esse daqui é muita variedade, mano É muita variedade, mano É... Mano, é muito Tipo, olha isso, cara É muito Tem todos, tá ligado? Mano, vamos fazer uma coisa que todo mundo sempre quis? Um confronto entre quatro braços e o Anomossauro Vamos Tô, pega o Anomossauro Calma aí Nossa, mano Ah, velho Vem, vem, vem Vem Nossa Senhora Eita, você tira muito dano, velho Deu ruim Nossa Senhora Mano, velho Toma, toma Tio Anomossauro agora Vai de... Vai de... Vai de diamante Vai de diamante Diamante OP Tio Anomossauro Mano, nem consegui Tô dando erro É acelerado? Achei, achei, achei Acelerado Ah, achei também Fica em qual? Achei no... Dropa aí, tropa aí Dominitrix Nossa, o vídeo ficou 20 minutos Vai na montanha Qual montanha? Ali, ó Vai, ó Encosta aqui nesse bloco Vai Um Dois Três Já Eu não quero nada Eu acho que o acelerado É mais rápido, mano Será? Eu quero nada Não, eu acho que ele é mais rápido Mano, ele é muito... Ele é muito rápido Galera, ó Isso é a velocidade do acelerado, ó Muito, mano É muito, muito, muito OP E eu vou pegar a velocidade Do XRLL8, mano Aí vocês falam aí nos comentários Qual é mais rápido Deixa eu ver Não, o acelerado é mais rápido Compara os dois É É, compara os dois Nossa, olha isso É, o acelerado É mais rápido, mano Nossa, olha isso Nossa, mas é bem OP, mano Os dois é OP, mano Ó Nossa, véi É muito apelão A apelação é demais, galera É muita apelação, véi Isso é louco O Adonso do Ben 10, mano Mas eu vou encerrando o vídeo Galera, eu vou deixando aqui O link do Adonso do Ben 10, mano Caso você queira se aprofundar Conhecer todos os alienígenas E jogar, enfim, o mod Se bater sem like, mano A gente vai começar a série, mano De Ben 10 Guerra Adonso Mod, mano Bem massa, mano Bem massa, mano Ben 10 Guerra Adonso, mano Olha isso, mano É o melhor Adonso do Ben 10, mano E serião, galera Muito obrigado a todo mundo aí Eu quero que vocês comentem O que vocês acharam desse Adonso, mano Esse daqui é o meu favorito, véi Então toma aí, galera Comente o favorito de vocês Pra mim é o Rat E o Diamante Então toma aí, véi É muito OP, mano É muito OP mesmo, cara Então, mano De verdade Eu preciso do comentário de vocês Se você quer falar comigo Entra no Discord Que tá aí na descrição Meu WhatsApp tá postando aí na tela Junto com o meu Instagram Então é isso aí, mano O canal do Tomate aí na descrição Também passa lá E, véi Vamos fazer o confronto Vamos ver Bate na mão Bate na mão Ó, quantos danos você arranca meu? Bate aí Um coração Um coração Vamos ver o meu Vai Toma Um coração Vai, vai Confronto 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 Toma Nossa senhora Tomando o cacete Nossa senhora Tomeu o cacete Tomeu o cacete Tomeu o cacete, galera Falou, valeu Tomeu o cacete 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 O que é isso?